Meu nome é Matheus Leitão, sou jornalista, vai fazer 20 anos esse ano que eu trabalho em redações de jornal, revista, sites. Eu comecei minha carreira no Correio Brasiliense aqui, ainda na faculdade eu entrei como estagiário, fiz uma prova, uma seleção, entrei. Fiquei lá bastante tempo, acho que quase uns quatro, cinco anos, depois eu resolvi viajar pelo Brasil pedindo demissão, fiquei freelancer para vários órgãos, inclusive no mínimo que tinha na época, que era um site muito prestigiado, tinha o Eco, que é um site relacionado a denúncias de meio ambiente, então viajei o Brasil inteiro num jipe que eu tinha, fazendo reportagens investigativas inclusive de meio ambiente, nesse tempo freelancer. Aí depois eu recebi um convite da revista Época e acabei aceitando, fiquei na revista Época também bastante tempo. Saí de lá num novo projeto que estava nascendo no IG sobre o comando do Eduardo Oineg, Luciano Suassuna, Thales Faria, um baita time de jornalistas me chamaram, eu virei editor de política aqui, fiz muitos trabalhos investigativos lá, interessantes também, inclusive os vídeos do ex-governador José Roberto Arruda recebendo um montante de dinheiro, a gente conseguiu dar antes lá. E aí eu fui chamado para a Folha de São Paulo, onde eu fiquei também bastante tempo, uns quase cinco anos, é um período muito bom, um jornal realmente incrível de trabalhar, uma equipe muito boa, trabalhei com jornalistas como Rubens Valente, Kátia Seabra, Timasso Felipe Seligma, Breno Costa, um time de jornalistas, né, foi liderado pelo meu que é desfilho, e tinha Andresa Matais também, que é uma baita jornalista. Enfim, tem vários nomes lá, então foi um período muito enriquecedor para a minha carreira, né, o Mel que é um chefe muito, que exige muito dos seus repórteres, né, e tal, e eu fui para um núcleo de investigação de lá, inclusive fiz muita matéria sobre a Comissão da Verdade, né, e hoje eu tenho uma coluna no G1, né, diária, onde eu trato de vários assuntos, né, inclusive ligados a direitos humanos, também é ditadura, fiz muitas matérias sobre, recentemente adiantei uma nova denúncia que foi protocolada contra o Major Sebastião Curió, né, pelos crimes que o Ministério Público, né, o acusa de ter cometido durante a Guerrilha do Araguaia, e faço trabalho sobre índios, também denúncias, né, sobre, né, casos de desvio de conduta, ou seja, também de corrupção, então, tem uma carreira voltada, mas realmente, tem uma carreira voltada para investigação, mas realmente fiz muitos trabalhos ligados a ditadura em todos esses veículos que eu passei, né, desde o início da minha carreira, no Correio, passando por todos esses órgãos que eu falei, eu fiz diversas reportagens sobre o período do regime, investigando sempre, através de documentos, fontes no exército, na marina aeronáutica, né, que até hoje não podem, não querem seus nomes revelados, por conta da dificuldade que o tema ainda é tratado no Brasil, mesmo tanto tempo depois, e especialmente dentro das forças armadas, que nunca reconheceram os crimes cometidos e nunca pediram desculpa pelos seus atos, né, durante o período, então, é, né, é um trabalho que também me incentivou a escrever o Em Nome dos Pais, que é o meu livro, né, o meu único livro publicado. É uma investigação de 13 anos que eu faço para, é, descobrir, é, numa primeira parte, o delator dos meus pais, aquele que entrega o nome dos meus pais, que eram, né, que fizeram resistência ao regime dentro de uma universidade do Espírito Santo, é, é, esse era um chefe deles, um operário, né, um cara que tinha muito respeito entre os estudantes e que acaba entregando os nomes, né, faz uma delação premiada, para usar o termo atual, é, e havia suspeita de que ele não tinha sofrido nada, que ele entregou as informações e tal, e ele sumiu, desapareceu, o livro revela o seu paradeiro e tem uma longa entrevista com ele, e após eu encontrá-lo, eu chego à conclusão de que eu preciso ir atrás também dos militares, não dos militares que participaram do inquérito policial militar, né, e de parte do julgamento que eles, é, é, meus pais e seus colegas sofreram na justiça militar, então, minha mãe, por exemplo, foi presa, é, aos 19 anos, estava grávida do meu irmão mais velho, foi barbaramente torturada, meu pai tinha 22 anos também, é, foi vítima de violações dos seus direitos humanos, então, eu descubro, por exemplo, quem foi o curador da minha mãe, como ela tinha menos de 21 anos, ela, o, o exército indicava um curador, então, eu descubro quem é essa pessoa, onde ele mora, o que ele faz, e faço uma longa entrevista com ele, e, passando por outros entregantes, né, integrantes daquele inquérito, eu converso, mas, até a luta, até a busca mais difícil, que foi encontrar quem foram, é, ou, parte dos torturadores desde, que o livro revela o nome de três torturadores dos meus pais e de seus colegas do Espírito Santo, da Universidade Federal do Espírito Santo, e, até, tem uma entrevista também com um torturador, então, tem frente a frente com o delator, frente a frente com o curador, frente a frente com o torturador, e, enfim, foi uma longa investigação, que eu, é, contei com a ajuda de pessoas, inclusive, de dentro das Forças Armadas, que eu não revelo o nome, contei com, é, um processo longo de investigação de documentos, que você conhece muito bem, período, né, e, centenas de entrevistas para montar esse quebra-cabeça, né, na minha visão, o Estado tinha que me responder, né, quem foram, né, aqueles algozes, né, dos jovens, que, que eram estudantes e lutaram contra a ditadura no Espírito Santo, incluindo os meus pais, né, o Estado nunca me respondeu a essa pergunta, e essa é uma questão importante, né, por que o Estado não respondeu a essa pergunta para um cidadão, para um filho de perseguidos políticos do período, e, e, o livro é isso, é, eu não, é, que, não queria que fosse eu que tivesse que nem investigar e descobrir, né, mas, é, diante das escolhas que o país fez ao longo dos anos, não só durante a ditadura civil militar, mas os próprios governos democráticos, né, civis, no período democrático, as próprias, as próprias escolhas, é, levaram a essa situação na qual eu tive que, eu mesmo, investigar a história, né, de resistência, é, e, ao, ao, né, dos meus pais ao regime, e, e, da violência do Estado contra eles, é, em um quartel do Exército, uma clara, um claro desvio de função. Eu recebo a informação, eu era um pré-adolescente, de que meus pais tinham sido presos, e, logo, eu consigo ligar os pontos e descobrir que, bom, minha mãe, meu pai e meu irmão mais velho tinham sido presos, porque minha mãe estava grávida, né, naquele período, muito jovem, aos 19 anos, e, meu pai também era muito jovem, né, aos 22, né, um líder estudantil, é, de destaque no Espírito Santo, e, enfim, é, no nosso núcleo familiar, pelo menos o núcleo familiar inicial, que depois eu, eu tenho outros irmãos, quando meus pais se separam, mas, naquele núcleo familiar inicial, e eu não tinha esses outros irmãos ainda, então, éramos nós quatro, né, e eu, é o único, que não tinha estado lá, naquele momento ali, né, de dor, de extrema dificuldade, né, é, quando eles passaram pelas torturas, então, até o editor destaca isso no momento em que eu, que eu, é, entro clandestinamente, vou dar um spoiler aqui, eu entro clandestinamente dentro do quartel, porque o exército nunca me autorizou a entrar, então, eu consigo entrar dentro do quartel em que eles foram presos e torturados, e isso mexe muito com meus sentimentos, né, porque, finalmente, eu consigo estar naquele local e tal, né, e eu chego lá e descubro onde meu pai tinha ficado preso, onde minha mãe tinha ficado preso nos primeiros dias, né, e falo, desabafo algumas coisas que ele destaca na contracapa do livro, né, do Em Nome dos Pais. Eu sinto que, de certa forma, hoje, com o passar do tempo, né, para a minha história pessoal, eu precisava estar lá dentro para que eu mostrasse a eles, né, a minha solidariedade por aquilo que eles passaram, então, era um jeito que eu encontrei de abraçá-los, né, fazer toda essa investigação, né, de poder me colocar ao lado deles naquele momento. De certa forma, assim, é um livro que passa, é um pouco, né, é um memorialista nesse sentido, no qual eu vou relatando a história, inclusive de paixão, quando eles se conhecem, dos meus pais, né, no início dos anos 70, ali no movimento estudantil, e eu vou contando, né, todas essas, essas, o trabalho de resistência que eles fizeram, é importante destacar que nenhum militante do Espírito Santo pegou em armas para lutar contra a ditadura, né, mas eles faziam uma resistência ali mais pacífica, né, mas nem por isso deixaram, né, de ser violentamente torturados, né, e eu não digo isso, né, dizendo que se alguém pega em armas, há uma justificativa para se torturar, nunca há uma justificativa para se torturar um outro ser humano, né, tô falando só para dar um contexto, né, de que foram criadas muitas narrativas mentirosas sobre o período, né, e muitas das resistências foram pacíficas, o próprio Vladimir Herzog era um, era do partidão, né, que não tinha nenhuma ligação com a luta armada, né, e fazia um trabalho ali de resistência mais, também pacífica, né, e teve seus direitos humanos violados, né. Eu acho que eu precisava percorrer esse caminho com ele, sabe, por isso que eu acho que eu fui descobrindo cada etapa, né, de um quebra-cabeça, porque eu não tinha respostas fáceis nem dentro de casa, porque é um assunto difícil, também não tinha respostas fáceis das Forças Armadas, que nunca deram as informações, né, pra você ter uma ideia, tanto tempo depois, mais de 40 anos depois, ainda há vetos, eu pedi para entrar no quartel onde eles foram presos e torturados, meu pedido foi negado, eu pedi para entrar no quartel onde meu pai ficou em isolamento nove meses, numa solitária, com a luz ligada dia e noite, noite e dia, para ver se ele enlouquecia de uma vez, o pedido foi negado, eu pedi para ter acesso a um documento, assim, um boletim interno do quartel, que registrava a entrada dos militares naquele dezembro de 72, quando meus pais foram presos e torturados, é um documento de entrada no quartel e saída, não é um documento sigiloso, eu pedi para ter acesso a esse documento mais de 40 anos depois, como se fosse uma lista de chamada do quartel, e eles me negaram, então, é, né, é, mas eu fui descobrindo as informações, busquei algumas através da lei de acesso, outras, algumas fontes me revelaram, outras, eu consegui nos arquivos públicos, e fui somando e montando esse quebra-cabeça, que é o Em Nome dos Pais, e que eu precisava fazer para responder, né, essas questões da minha cabeça mesmo, mas quem participou, como é que foi, e também o livro, sei que leu, sabe que eu não tenho um desejo de vingança, ali na verdade, muito pelo contrário, eu vou para saber mesmo, vem cá, como é que você vê o que ocorreu naquele período, né, pergunto para o delator, procurador, torturador, e é uma questão de saber mesmo, vem cá, mas você faz uma reavaliação, sua participação, como é que você avalia tanto tempo depois, se você arrepende de algo, não se arrepende, então essa era a minha busca, né, no livro que eu faço durante anos, e que foi importante sim, para que eu entendesse, até eu faço uma pergunta no início do livro, é a história dos meus pais, ou é a minha história também, né, eu meio que coloco isso, e com o tempo eu fui percebendo que é a minha história também, eu nasci em 1977, estava em pleno vigor a ditadura, meus pais ainda estavam sendo perseguidos, era um momento já, não era o momento da prisão, não era o momento pior ali, da tortura, mas era um momento, ainda difícil, né, e eu cresço ali, sobre a sombra de algumas informações que iam chegando, né, sobre aquele momento tão difícil, e isso tudo também foi instigando a minha curiosidade, e quando eu vim de jornalista profissional, eu fiz tantas matérias sobre período, né, eu ficava sempre com essa questão, ah, bom, não vou investigar a história dos meus pais, não fazia muito sentido para mim, assim, eu não fazia essa investigação, apesar de que, pelas regras jornalísticas, eu me sentia, e todo mundo meio que achava também, que eu estava, vamos dizer assim, havia um impedimento pelo meu envolvimento emocional, e nós temos que, como jornalista, ter um afastamento, mas aí eu estudo na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, e lá eu tenho acesso a novos conceitos de jornalismo que estavam nascendo, e nesses, nesses novos conceitos, tem um que é o self-journalismo, ou auto-jornalismo, que é justamente o seu envolvimento emocional, que traz riqueza para a história, e que desde que você seja fiel aos seus sentimentos, no livro eu falo, quando eu tive raiva, quando eu chorei, quando eu sorri, quando eu, enfim, todos os sentimentos, quando eu me decepcionei, quando me surpreendi, e teve muito disso, nas entrevistas e nas minhas buscas, então, quando essa porta se abriu, eu imediatamente passei por ela, e resolvi, finalmente, colocar de pé o livro. Olha, ao longo dos anos, eu fui formando uma convicção, de que eles ainda têm essa documentação, dentro dos quartéis, mas vamos supor que eles não tenham, e que, essa informação, de que foi queimado os documentos, também atingiu os centros de inteligência, que é justamente isso, que eu não acredito, eu acredito que, essa documentação, ela, fazia parte dos quartéis, e transbordava, para a área de inteligência, obviamente, porque eram eles que faziam as investigações, no meu livro, eu revelo o nome de um militar, da área de inteligência do quartel, que era, a grande figura, o capitão Guilherme, que era a grande figura, de investigação, e também, participou, das violações, de direitos humanos, e ele era da área, do S2, ali naquele período, do exército, lá no Espírito Santo, então, eu até acredito, que a parte dos quartéis, que não fazem parte, da área de inteligência, podem ter apagado, essa documentação, no momento, que chega uma, uma determinação, superior, de um ente superior, na hierarquia, mas eu não acredito, que a área de inteligência, se desfizesse, de informações, como essa, ainda mais, nesse período, e eu não acho, que eles abrem mão, de informações, até hoje, então, eu tenho essa convicção, formada através, de conversas, informações que chegam, mas, volta e meia, aparece uma documentação, na mão, de um ex-militar, da família, de um ex-militar, que o militar, levou para casa, e que, volta e meia, aparecem documentações, documentações, aparecem documentações, surgem livros, em reportagens, documentações inéditas, para você ter uma ideia, eu fiz uma investigação, com o Rubens Valente, que é um, eu acho que, na minha opinião, é o jornalista investigativo, mais importante do país, em atividade, em redações de jornal, e revistas, e websites, e tudo mais, em redações, na imprensa, e ele, fiz uma investigação com ele, quando nós trabalhávamos juntos, na frente de São Paulo, e descobrimos que, tinha documentos, né, nos ministérios, que tratavam, de, de coisas que aconteceram, no período, e que as pessoas, acreditavam, que estavam, destruídas, que estavam guardadas, lá nos arquivos, dos ministérios, né, eram memorandos, despachos, né, cartas, e o Rubens, liderou essa investigação, com muita sabedoria, porque ele foi descobrindo, detalhes, depois eu entro, né, para ajudar, e ali o material, né, traz muita, traz muitas informações novas, né, e quando a gente revela, que existe todo um, um arquivo, do período, guardado, em diversos ministérios, da esplanada, a ex-presidente Dilma, pede que esses arquivos, sejam imediatamente, levados, né, aos arquivos públicos, então assim, tem muita documentação, né, é por aí, né, e que sobreviveu, né, de alguma forma, os arquivos do Superior Tribunal Militar, são riquíssimos, né, boa parte das investigações, né, das investigações que eu uso, no Em Nome dos Pais, que eu encontrei lá, apesar de na época que eu fui atrás, o Superior Tribunal Militar, ter me, demorado para me entregar a esse, eu tive que enfrentar, dificuldades incríveis, meses para conseguir acesso a um processo de cinco volumes que estava arquivado sobre os militantes, né, contrários ao regime lá no Espírito Santo, depois eles me ajudaram muito, então eu queria até fazer essa ressalva aqui, mas no início, quando começou a nossa relação, foi muito difícil, lá tinha uma vasta documentação, inclusive, documentos, que me ajudaram a encontrar, pessoas que participaram de tortura, contra os meus pais, né, a gente precisa também aprender a ler essa documentação, com uma certa, com mais, sabedoria, né, ligando as informações com relatos de sobreviventes, ou daqueles que, que, né, tiveram seus direitos humanos violados, então, eu acredito que tem uma vasta documentação, mas, é isso que eu disse, assim, no início da resposta, eu acredito que eles, a área de inteligência, ela trabalha das forças armadas, né, seja aeronáutica, marinha, exército, eles trabalham isolados, né, eles ficam com as informações, eles preparam relatórios, sim, é verdade, mas eles têm uma documentação lá, que eu não acredito que eles abriram mão, do período, e isso me leva àquela questão, né, o país resolveu lidar com esse assunto, né, de uma forma, ao meu ver, uma sucessão de erros, né, inclusive os governos civis, após a redemocratização, porque eles deveriam ter, é, sido mais incisivos, né, nas investigações, as violações de direitos humanos, para que ficasse, né, ficasse, fosse revelado, o nome daqueles que participaram das violações, inclusive, aí era uma escolha, aí teria que ter feito uma discussão, se esses governos civis tivessem tomado essa, essa decisão, de, quem sabe até puni-los, né, mas o, é, uma primeira etapa seria ir atrás desses documentos, e os governos civis nunca foram, né, e nós tivemos governos, né, liderados por figuras que foram perseguidos pelo regime, né, é, é, por isso que eu digo, assim, que há um, há um erro do país mesmo, é, não só os erros, gravíssimos, perpetrados pelas forças armadas, durante o período, né, de desvio de função, de violações de direitos humanos, eu costumo dizer que, os quartéis foram construídos, para proteger brasileiros, não para torturar, matar, e ocultar cadáver de preso político, que é o que aconteceu, então, né, não só os erros, né, da ditadura, no país, e das forças armadas, em especial, e das forças policiais civis, naquele período, mas, também, é, dos governos, que vieram após a redemocratização, que deveriam ter, sido mais enérgicos, para dizer o mínimo, né, em relação, aos crimes, que foram cometidos, né, durante o período, nós não sabemos, quem, quem matou, e quem participou, né, da tortura, do, do ex-deputado, Rubens Paiva, nós não sabemos, não sabemos, nem onde, está o corpo, do ex-deputado, e são diversas, pessoas, importantíssimas, do país, né, para a história, do país, né, que nós não temos, respostas, nós não sabemos, quem participava, né, quem foram, os militares, né, os, os agentes públicos, que participaram, das violações, de direitos humanos, e assassinato, né, do, do jornalista, Vladimir Herzog, né, então, é importantíssimo, era importantíssimo, né, que o país, respondesse essas questões, e que o Estado, né, tomasse medidas, para que essas respostas, chegassem ao cidadão, e o Estado não tomou. Sempre fiz reportagens, sobre o período, né, essas matérias, do Guerreiro do Araguaia, eu fiz com o Eumano Silva, com o Thiago, Vitale e Jaime, com o Rodrigo Rangel, né, em parceria com eles, eu gosto de trabalhar, em parceria, eu acho importante, ainda mais, sobre o período do regime, é, porque, por todas as dificuldades, que a gente já falou, né, então, assim, a gente fez, é, uma sequência de reportagens, que trouxeram novas informações, com documentos, que diziam que estavam destruídos, sobre o período, e a gente, revela novas informações, sobre como, havia uma política de Estado, inclusive, para se eliminar, matar, os opositores do regime, então, a gente traz novas informações, sobre aquele período tão importante, né, da Guerrilha do Araguaia, que se mistura também, com o Em Nome dos Pais, depois do Descubro, né, porque é isso, Em Nome dos Pais, eu vou atrás, das informações, dos meus pais, mas acabo esbarrando um pouco, na história do Brasil, porque a queda do Espírito Santo, né, a delação do Fuedes, não só entregou meus pais, e outros colegas, mas entregou o Lincoln Cordeiro Oeste, que era uma das pontes, para dar a Guerrilha Urbana, para a Guerrilha Rural, e aí ele cai, né, e é barbaramente, né, torturado e morto, depois, há uma queda do Carlos Daniele, na sequência, que se suspeita, de que o motorista, do Lincoln Cordeiro, deu algumas informações, e Carlos Daniele, era outra ponte, e o Fuedes, que é esse delator, né, na entrevista a mim, ele admite, que entregou essas informações, sobre o Lincoln Cordeiro Oeste, e que ele carrega essa culpa, né, então, a partir daquele momento, da queda do Espírito Santo, e com o efeito dominó, que ela tem, né, dentro do PC do B, a Guerrilha do Araguaia é isolada, e isso é um momento, né, importantíssimo, porque, da resistência ali, né, das dificuldades da resistência ao regime, porque, a Guerrilha, né, foi a, vamos dizer assim, movimento contrário ao regime, né, armado, rural, mais importante, né, então, assim, eu vou fazendo reportagem, eu vou pensando que muitas coisas estavam conectadas, é isso que eu tô querendo dizer, né, então, assim, eu vou fazendo reportagem sobre a guerrilha, depois eu descubro que a queda da guerra, o isolamento da guerrilha saiu ali da história que a minha família tá, né, que a minha família também foi vítima de uma delação e tal, e eu vou juntando as peças, né, e eu faço várias reportagens, né, fiz reportagens, é, sobre o, que ajudam a Comissão da Verdade a descobrir o paradeiro do corpo do Epab Nondas, né, eu também fiz em parceria essa reportagem com o Elmano e com o Tiago Vitale Jaime, então, a gente, a própria Comissão da Verdade, é, eu, curiosamente, dos três, eu era o único que tava lá no dia que o nome, que o paradeiro do Epab Nondas foi revelado, e a comissão, inclusive, né, eu tava presente, porque eu cobri a comissão pela Folha de São Paulo, e a comissão, fala o Matheus que tá aqui, foi um dos repórteres que trouxe as informações que nos ajudaram, né, a chegar no corpo do Epab Nondas, né, pra mim, foi um momento, assim, né, saber que o trabalho do Olmano, do Tiago, né, e junto com o meu, né, ajudou a Comissão da Verdade a chegar no paradeiro de um, de um corpo, de um desaparecido político, foi algo, né, pra mim, assim, eu tava lá, a comissão falou, né, citou, e, e, fiquei realmente ali, não só emocionado, mas, impressionado com a importância do trabalho jornalístico também, né, é, né, eu, a gente sempre quer fazer reportagens que realmente ajudem, a sociedade brasileira, esse é o nosso papel, na, ao fim, né, e ao cabo das nossas reportagens, mas você vê que tem reportagens que tiveram menos destaque, por exemplo, eu lembro de uma reportagem que eu fiz aqui no interior de Goiás, eu peguei um carro, descobri que tinha uma pessoa que tinha sido enjaulado pela própria mãe, que tinha feito uma cela dentro de casa, porque tinha algumas, ele é um pouco violento, e eu, eu falei, não, eu tenho que descobrir que a história é essa, eu vou atrás, pra resumir, eu vou lá, descubro que é verdade a história, a mãe tá lá, a mãe começa a chorar, e contar que, que ela, que ela fez, né, e isso porque o filho, é, tinha um, é, uma sequela, né, e uma, um problema psicológico, né, grave, porque aos 5 anos de idade, ele teve uma febre muito forte, ela não soube como lidar com aquela febre, ela não tinha as informações de como lidar com aquela febre, e isso gerou uma sequela, e a partir de então, ele nunca mais foi um, uma criança normal, e ele chega a vida adulta, e começa, a ter episódios de violência contra vizinhos e tal, e, é uma cidade muito pobre no interior, é, pra você ter uma ideia, a prefeitura ajudou, a construir essa área lá, que ele, isolar, que ele ficava, com esse nível, né, e aí, que ele ficava preso, e, e, e ele tava nessa situação, quando eu cheguei lá, eu pedi pra abrir, ele saiu, é, e não fez nenhum ato de violência contra, né, a minha pessoa, e o, e o repórter fotográfico, o motorista que tava comigo, na revista Época, mais, eu começo a apurar a história, e descubro, que ele teve uma febre, durante o período militar, e ele teve a febre, porque, havia uma, uma, naqueles anos ali, naquele ano específico, tinha tido uma epidemia de meningite, no Brasil inteiro, e, eh, governos, sejam democráticos, ditatoriais, não gosto de dar notícia ruim, mas governos ditatoriais, tem ainda, né, um poder e uma capacidade de evitar que notícias ruins cheguem, né, a população, tem ainda, uma capacidade maior, né, e, né, o governo, a ditadura, não quis dar as informações, não quis, eh, levar a população, aquela, a notícia ruim de uma epidemia, descontrolada, que o governo tinha a culpa, e aquela mãe foi pega, de surpresa ali, não, eh, soube lidar com a, que se tivesse as informações, talvez, né, tinha evitado, que aquela febre chegasse ao ponto de levar uma sequela, né, que, que influenciou o resto da vida dessa, desse, né, dessa pessoa, então, né, ditaduras, eh, não gosto de dar notícias ruins, e ainda, né, causam esse tipo de, de, de tragédia pessoal, familiar, né, e, quando eu descobri isso, uma, uma reportagem, isso gerou uma consequência, né, o Ministério Público caiu em cima, porque não sabia que a Prefeitura tinha ajudado, e tal, mas acabaram que o Ministério Público ajudou aquela mãe, pra, pra que desse uma vida mais, mais qualidade, pra, né, pra, pra aquela pessoa que tinha mais ou menos a minha idade ali, sabe, então, assim, pro filho dela, então, foi muito, esse tipo de reportagem, a gente vai, né, vai trazendo a gente uma consciência sobre, né, as mazelas da ditadura, né, e da ditadura militar no Brasil, né, então, eu fiz várias reportagens, fiz outras reportagens, né, as documentações que eu encontrei, depois, né, sobre diversos, né, violadores de direitos humanos naquele período, sobre violações que ocorreram, né, em, em, em quartéis, trouxe informações, é, que estavam ainda sigilosas sobre o caso, né, sobre alguns casos desaparecidos políticos, sejam investigações da Comissão da Verdade, outras investigações oficiais, né, então, sempre foi um trabalho do qual eu, eu tive, né, me esforcei muito, né, tem um, 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 o Helio Luiz Navarro de Magalhães, é um desaparecido da Guerrilha, que, que, que eu fiz uma reportagem na revista Época também, que mostrava que ele tinha dado declarações, tinha feito declarações de imposto de renda em 2003, isso gerou uma confusão, porque, poxa, como é que pode um, um jovem que, né, um desaparecido, tá fazendo declaração de imposto de renda, e eu vou descobrir depois, que na verdade, era a família, que fazia a declaração, porque, é, tinha uma questão ali, é, é, sobre os direitos da herança, então, ela estava fazendo aquilo ali, por alguns motivos, né, pra que, até pelo fato de ele ser um desaparecido, se você tem uma dificuldade de lidar isso, né, juridicamente, ela estava tendo que fazer alguns trabalhos, né, algumas questões, né, de, 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 algumas declarações, pra poder, ter acesso a heranças, que eu tinha direito, a mãe e a irmã, né, desse desaparecido, e, é, impressionante, assim, né, isso gerou uma certa, assim, tinha uma, até gerou uma investigação da Polícia Federal, depois que eu fiz a matéria, pra descobrir o que que estava acontecendo, exatamente, mas, tinha uma lenda urbana, de que, que ele estaria vivo, né, e o que eu vi, foi a dor de uma mãe, dentro de casa, ainda esperando, que o filho pudesse aparecer, né, a dificuldade de lidar com o assunto de uma irmã, né, naquele, daquele período, então, assim, foi muito, é, eu tive que fazer várias reportagens sobre o período, isso ia me trazendo as informações, essa mãe esperava que o filho pudesse aparecer, ela, ela ficava, ficou no mesmo endereço a vida inteira, nunca mudou, porque achava que o filho, ainda mais, que a, como ela, o fato dela ter feito a declaração de imposto de renda dele, que gerou uma, todo um, né, um, que o assunto da, da, que ele estaria vivo, crescesse, né, no imaginário, eu acredito que ele não está vivo, mas, mas crescesse muito, e isso chegasse até ela, numa outra forma, que até atrapalhasse ela, a lidar com aquele período, mas é isso, as informações não foram dadas, sobre esses desaparecidos, as famílias não conseguem, né, ter um, é, um fecho, né, não, não sabem, não sabem aonde ir, na hora que querem, é, ter o seu momento de luto, né, eu, vi, é, escavações na Araguaia, irmãs de, de, desaparecidos chorando, vendo mais uma escavação que não deu certo, né, então assim, né, eu fiz até uma reportagem, para finalizar, que o título era, torturado antes de nascer, que era quando, o filho da Crimette, recebeu, né, a indenização, porque ela foi torturada grávida, assim como a minha mãe, é, e, e, ele recebeu uma indenização, porque ela foi barbaramente torturada, e gerou sequelas, né, emocionais, então, é, era impossível, enquanto eu fazia essa matéria, não lembrar da minha mãe, né, grávida, sendo torturada também, é, e grávida do meu irmão mais velho, né, então, né, esse título poderia ser, só uma reportagem sobre, né, sobre minha mãe e meu irmão, torturado antes de nascer, então, é, 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 é um trabalho que eu sempre fiz, é, tomando todos os cuidados, para evitar, é, eu digo que eu tenho uma responsabilidade ainda maior, nós jornalistas, temos a responsabilidade, nós estamos lidando com a história das pessoas, e temos a responsabilidade de tratar, essas histórias com a seriedade, com a exatidão daquilo que ocorreu, né, porque o jornalismo investigativo, e o jornalismo em si, ele não traz, né, uma, é, é, a gente não pode inventar, a gente não pode nem aumentar, a gente não pode fazer nada, você tem que ser fiel aos fatos, quando eu lidei com a história dos meus pais, eu tive que tomar cuidados extras, porque imagina se eu tivesse um erro, né, o livro já saiu tem dois anos, ninguém contestou nenhuma informação, mas imagina se tivesse um erro sobre uma informação que levasse, né, que eu tivesse dando errado sobre alguma questão dos meus pais, né, então, é, eu sempre tratei com muita seriedade esse trabalho em relação ao regime, até, por aquilo que eu vi a importância do assunto dentro de casa, então, essa sempre foi uma busca da minha vida profissional, assim, eu diria. E aí Amém.